E aí beleza galera, mais um vídeo do canal e hoje eu tô tendo pra vocês como fazer um separador de itens aqui no Minecraft Você que fica minerando aí no sobrevivência, enche seu inventário de itens e daí tem que organizar tudo Agora com esse separador de itens vai facilitar a sua vida aí no Minecraft Então continua assistindo o vídeo e já deixa aquele like e compartilha o vídeo aí com seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então vamos lá! Antes aqui de começar eu vou mostrar pra vocês como que funciona aqui o separador de itens Olha o tamanho desse daqui que eu fiz, dá pra fazer de vários tamanhos E eu coloquei aqui itens de mineração, podem ver que só tem minérios aqui e itens que a gente encontra quando a gente tá minerando né E aqui esse baldinho aqui é a lixeira galera Tudo que é item que não é muito importante ou que não tá aqui nessas molduras vai tudo pra cá, beleza? Então vou tá testando aqui e mostrando pra vocês como que funciona Olha que legal, vou colocar aqui no baú primeiro o diamante Dois diamantes, coloquei, fechei o baú e vamos ver aqui ó, se tá aqui Vamos clicar aqui e tá aqui ó, certinho Vamos colocar aqui agora a grama né, um item que não tá aqui pra tá indo lá na lixeira, que é o baldinho né Vamos tá colocando aqui, vamos colocar a grama, coloquei 3 gramas e vamos vir aqui no baldinho Vamos esperar um pouco, vamos clicar, ó já tem uma, espera carregar aqui ó, espera mais um pouco E já vai tá aqui as 3 gramas, viu? Bem legal mesmo, vamos testar o último aqui que é o carvão Vamos colocar o carvão, colocou o carvão, beleza, vamos esperar um pouco e já vai tá aqui ó O carvão, certo? Esse separador de itens vai facilitar muito a vida aí quando a gente estiver jogando no sobrevivência Então, bora pro vídeo Pra tá fazendo aí o separador de itens, vocês não tá precisando de liberador, baú, funil, comparador de redstone, bloco da sua preferência, repetidor de redstone e redstone Vamos começar aqui Primeiro pega o liberador, vamos tá colocando dois liberadores virados pra cima Assim ó, vamos tá colocando aqui ó, um, opa, um, e daí abaixa aqui, agacha aqui no shift e dá um pulo e coloca ele ó Ó, pulou, colocou, beleza, já coloquei aqui dois liberadores virados pra cima Agora aqui ó, essa aqui é a parte da frente, vamos vir aqui do lado ó, vamos tá colocando um bloco aqui ó Aqui, vamos subir aqui ó, e vamos tá colocando mais um liberador virado pro lado Agacha, e mira ali em cima e coloca ele ó Ele vai ficar assim, então aqui é a parte da frente e o liberador vir pro lado, certo? Quebra aqui, vamos tá pegando agora o baú, agacha e coloca ele aqui ó, nesse liberador do meio Vamos tá colocando ele aqui Depois de ter colocado ele, a gente vai pegar um funil, vamos agachar e vamos mirar aqui nesse liberador de baixo E vamos colocar ele ó, ele vai ficar debaixo aqui do baú E ele tem que ficar engatado aqui com o liberador, beleza? Depois de ter feito isso, a gente vai vir aqui atrás ó, aqui tá o baú Vem aqui atrás, vamos tá colocando um comparador de redstone Coloca aqui o comparador e vamos tá colocando um bloco na frente Vamos tá colocando um bloco aqui, beleza Agora vamos pegar aqui o repetidor de redstone E vamos colocar aqui ó, coloca o repetidor virado pra lá Vamos pegar agora o redstone e vamos ligar aqui com o comparador É só fazer assim ó, beleza ó, ligou os dois Vamos tá pegando agora o bloco novamente e vamos colocar dois blocos aqui do lado ó Um, dois E vamos tá colocando um repetidor de redstone aqui ó, do lado aqui do liberador Vamos colocar aqui e vamos colocar o redstone pra conectar Pronto ó, essa primeira parte aqui a gente já concluiu tá E agora eu vou tá pegando os itens que a gente vai tá precisando a partir de agora Já peguei aqui os itens, agora a gente vai tá utilizando aqui ó É, baú com armadilhas Caso o Minecraft vocês não tenham Eu vou ensinar como que faz sem só com o baú normal também Vou ensinar, beleza? E peguei aqui escada e também tocha A única coisa que eu mudei Então vamos começar aqui Vamos pegar aqui o bloco normal né É da sua preferência e vamos colocar aqui do lado do funil com o baú aqui Coloca aqui pra ficar um bloco afastado E agora a gente vai tá colocando os baús Vamos colocar assim ó, coloca um baú de armadilha Coloca um normal e vai assim Pra eles não ficarem dois Daí dá pra colocar um do lado do outro Mas caso o Minecraft vocês não tenha aí o baú com armadilha Vocês fazem assim ó Colocam do lado, vou quebrar esses dois aqui Vocês fazem assim ó Colocam eles de lado E vai funcionar do mesmo jeito Só quando você vir aqui de frente Abre assim ó, desse jeito, beleza? A tampa abre pro lado A única coisa ruim é isso Mas fica legal do mesmo jeito, beleza galera? Então é isso Se você não tiver o baú com armadilha Façam assim Vou fazer aqui com o baú da armadilha né Que tá mais fácil assim pra mim Vou tá colocando aqui ó Coloca, eu vou fazer com quatro de tamanho Com quatro baús Mas dá pra fazer com vários tamanhos tá Vou colocar aqui então Coloca um baú de armadilha Um normal Um de armadilha E um normal Beleza, já coloquei aqui os quatro E agora eu vou tá fechando em volta tá Vamos colocar aqui então ó Vou subir aqui três blocos Um, dois, três E vamos tá vindo aqui ó Puxar aqui pro lado Um, dois, três Quatro Vou fechar aqui agora ó Beleza Agora aqui Pra não interromper aqui Pra quando eu abro O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui escada Se eu colocar um bloco O baú não abre Então eu tenho que colocar escada Desse jeito aqui ó Vou colocar aqui Beleza Ó, podem ver o baú tá abrindo certinho ó Não interfere em nada Agora depois de ter feito essa estrutura aqui na frente A gente vai vir aqui atrás ó Vamos tá colocando um bloco aqui Aqui em cima E vamos pegar o funil E vamos tá colocando o funil aqui ó Coloca o primeiro E agora agacha E vai colocar um do lado do outro ó Vai puxar Até chegar aqui No liberador Vamos fazer aqui então Ó, puxa Beleza Já terminamos aqui Agora aqui atrás dos baús A gente vai tá quebrando esses blocos aqui ó Vamos quebrar um bloco aqui Vamos quebrar até chegar no último baú lá Aí Beleza Já quebremos Agora vamos pegar aqui a tocha E vamos colocar atrás aqui dos baús Que vai ser o que a gente vai utilizar Esse último baú aqui É, eu vou utilizar ele como lixeira Igual aquele lá que eu mostrei pra vocês Então atrás desse baú A gente não coloca a tocha Só nos que a gente vai colocar os itens Beleza Então eu vou colocar aqui ó Nesse aqui Neste E nesse daqui No baú aqui que vai ser a lixeira Não precisa, beleza galera Fica desse jeito mesmo Agora aqui pego o funil novamente E aqui ó Nesses blocos de escada A gente vai colocar um em cada ó Um Dois Três Quatro A quantidade de baús E aqui embaixo também Agora agacha E vamos tá colocando aqui nos baús O funil Coloca engatado Tem que mirar nele Vamos colocar aqui ó Em todos Vamos colocar aqui Pronto Depois de ter feito isso A gente vai colocar Um bloco Atrás de cada baú Que a gente vai utilizar Menos o que vai ser a lixeira Beleza Vamos colocar aqui então Eu vou usar esses três aqui Vamos colocar Um Dois Três Depois de ter feito isso A gente vai pegar o comparador De redstone Vamos subir aqui em cima Vai dar um pulinho E coloca eles assim ó Virado pra lá Não se esquece Senão pode dar erro no sistema Vamos colocar outro E outro aqui Vamos pula Beleza Depois de ter feito isso aqui A gente vai quebrar aqui Esses blocos aqui ó Um Dois Três Beleza E vamos estar colocando aqui Repetidor de redstone Virado pra lá Vamos colocar aqui Três Ó Só faz essa parte A parte aqui que vai ser a lixeira Não precisa fazer nada Tá E agora A gente fecha aqui Com blocos aqui em cima Vamos estar fechando aqui E pegamos agora O redstone E vamos estar Colocando aqui nessa parte ó Faz assim ó E puxa aqui pra baixo Vamos puxar aqui Beleza Já terminemos aqui Todo o sistema Galera Eu vou só Só dar uma Completada aqui ó Vamos estar escondendo Essa partinha aqui Vamos esconder aqui Vamos lá E aqui em cima A gente coloca Uma Escada né Pra dar certo Pra abrir O baú ali Vamos estar colocando aqui Vamos esconder Esse funil Vamos deixar assim ó Beleza Aqui depois dá pra tirar ó Deixa assim Fica mais legal Pronto Já terminei aqui a estrutura E agora a gente vai estar fazendo a configuração Do sistema Tá Vamos estar deixando certinho aqui Pra funcionar a separação dos itens Então Vamos lá Já dei uma adiantadinha aqui no vídeo Galera Já escolhi os itens que vai ser aqui ó Já coloquei nas molduras né Coloquei aqui ó O diamante O ferro O ouro E aqui Onde vai ser os itens menos importantes Tá Que é a lixeira Tá Então Agora vamos lá fazer a configuração Pra fazer a configuração é bem simples Vamos vir aqui A gente vai configurar somente esses funil aqui ó Esses daqui do meio Este Esse outro aqui e esse Onde tá os comparadores aqui tá Vamos fazer o primeiro aqui O primeiro É o O diamante Então vamos configurar aqui pro diamante Pra configurar a gente vai entrar aqui nesse funil né Colocar aqui Beleza E vamos tá colocando 5 itens Qualquer item aí Mas eu utilizo o bloco de grama Porque é mais fácil de encontrar né Então Vamos tá colocando assim ó Ó Desta forma Você vai tá colocando 5 5 5 5 5 4 Beleza É E daí ó Agora você escolhe qualquer item aqui Pra tá colocando aí Pra separar No meu caso eu escolhi aqui o diamante Tá Mas dá pra tá colocando qualquer item aqui A única coisa que é obrigatória aqui É tá colocando aqui ó 5 5 5 Pra dar a carga certa Tá Então já fiz aqui Esse daqui Agora eu vou fazer o outro aqui ó Que esse daqui é o Ferro Vamos tá fazendo aqui o ferro Vamos ver se é o ferro mesmo Vamos ver aqui na frente É Esse daqui é o ferro Vamos tá fazendo aqui É a mesma coisa Vamos tá colocando aqui ó 5 5 5 5 5 E 5 E agora aqui a gente escolhe qual item que a gente quer separar No meu caso aqui é o ferro E a gente coloca sempre 2 O item que a gente quer Então o item que a gente quer a gente sempre coloca 2 aqui Certo? Tem que fazer essa sequencinha aqui Beleza galera? Então já fiz aqui Agora eu vou fazer o outro aqui Podem ver que depois que a gente coloca Fica ativo aqui o sistema Então tá funcionando Vamos clicar aqui Vamos fazer nesse daqui Vamos colocar aqui Ó 5 5 né E o item que a gente quer a gente coloca 2 Que no meu caso é o ouro Pronto já fiz aqui Caso vocês estejam em outra versão do MCPE aí E pra tá separando os itens é um pouco mais difícil Façam assim ó Pega um liberador Ou um ejetor Coloca uma alavanca Ou um botão nele E vai clicando em cima dele E vai clicando em cima dele assim ó Eu quero 5 coisas Daí você vai clicando Eu quero 1 Ó já saiu 1 Ó vai saindo ali ó Daí você vai montando as quantidades em baú Depois que você terminar Você faz igual eu fiz aqui ó Eu deixei tudo organizadinho aqui no meu inventário E daí fui lá e coloquei tudo certinho Beleza? Então agora vamos tá testando aqui Pra ver se tá funcionando Vamos aqui então fazer o primeiro teste aqui Do nosso separador Eu já peguei aqui os itens Vamos chegar aqui ó A primeira vez ele vai fazer Uma configuração bem certinha Ele vai tomar um item da gente Pra fazer a configuração Vai ó Eu vou colocar aqui ó Vou mostrar pra vocês como que funciona Eu vou colocar 3 diamantes aqui Ele vai tirar 1 pra ele Então só pra fazer a configuração certa né Pra deixar bem calibrado Então eu vou tá colocando 3 diamantes aqui Já coloquei E vou esperar um pouco Ele vai me devolver 2 Ó Vamos esperar Ó ele me devolveu 2 aqui Então ele já calibrou o sistema Vou tá colocando de novo aqui Ó ele me devolveu aqui Nessa parte aqui de itens Que são da lixeira Então vou tá colocando aqui de novo É O diamante Vou colocar o diamante aqui Agora ele vai devolver certinho aqui Nessa parte aqui já ó Vou abrir aqui ó Ó Ó podem ver que ele tá regulado galera Ele já soltou o item aqui Tá Então agora Eu vou tá soltando os outros itens aqui Pra ver se tá regulado já Vamos ver Vou colocar aqui A barra de ouro Vamos esperar aqui Vamos ver se vai sair aqui Ó Esse daqui eu já regulei E agora eu vou soltar também aqui O ferro Tá Então isso é normal que aconteça pela primeira vez Tá Quando vocês colocarem Vamos tá aqui ó A barra de ferro também Já configurei E vamos tá colocando aqui A carne podre né Pra ver se vai chegar lá no balde Eu vou tá colocando o 4 Esse daqui eu ainda não configurei Vamos ver se vai dar certinho já Vamos esperar Vamos abrir aqui ó Esse daqui já vem configurado Ele já vem com os 4 Então ele não pega nenhum Então tá funcionando certinho Galera Vocês viram aí É Na primeira vez que vocês calibram ele aqui Pra testar Ele faz isso mesmo Então não tá Não é nenhum erro Tá funcionando certinho Então é isso galera Se vocês gostaram do vídeo Ajuda o canal aí Deixa aquele like pra ajudar Compartilha com seus amigos E se você não é inscrito ainda Se inscreva aí Porque eu sempre tô trazendo tutoriais bacanas pra vocês Beleza? Então é isso E Falou galera Não se esqueça de participar da nossa comunidade no Google+, E me seguirem lá no Twitter E Fui! Fui!